Crowzão, crowzão, hein? Bora! Calabresos, safe zone. Zona segura, roubo. Jogo top, hein, galera? Jogo top! De novo, coach e crow aparecendo. Coach e crow de novo. De novo. Caramba! Por enquanto, essa mag, eu acho que tá muito bem na matchup, hein? É, por enquanto, né? O Gui Brava mostrando várias fotos da gente aqui, ó. Caramba! Vai ficar muito bonito. Ah, é a foto do sem cá, mano. Imagina o Joezão ficar maluco. Mandar um abração, mano, pra ele. Cê é louco, fez a boa, hein? Ele tirou umas fotos muito tops, né, Bruno? Vou mandar pra você. O moleque é brabo, hein? Ó, o Power Couple falou ali que apoiam, que trazer todas as exiguições é algo muito top, mano. É legal demais, mano. Pitbull também falou que é algo interessante. Não, tem o que fazer. Falta a gente... No Brasil, se você perguntar nome de três jogadores da América do Norte, poucas pessoas sabem. Vou pegar uma aguinha ali, um negocinho, você já segura isso aí. Pode ir lá, Bruno, pode ir lá. Vai na paz, vai na paz. Charlie aparecendo contra a Colette, agora balanceou um pouco, hein? Ah, agora ficou mais equilibrado, mano. Agora eu acho que deu uma boa balanceada, hein? É. Eu, sinceramente, preferiria estar jogando com a comp do time do Motep, mas o time das Calabresas é embaçado com controle. É. Eles conseguem controlar um time agressivo muito bem. É engraçado, né? A Mega aqui, ela vai ser mais pra controlar ali, realmente, né? O dano vai ficar por conta do Colt e da Colette, né? Bora de jogo, mano. Isso tá valendo, então. Vamos nessa. Fire Crow, Caio Dog e Edinho é aqui. Equipe do Calabresos. E a equipe do Mini P.E.K.K.A. vem com Motep, Jubileu e P.E.K.K.A. Jogo bom, já tem torretinha por ali. Olha o Colt já fritando o cofre, hein, Pete? Eles começaram muito agressivo, já começaram com 30% no cofre do time da Calabresos, que tá com uma composição que nem tem muito dano. Então, pra virar uma partida pra eles, é muito difícil. Exatamente, é complicado. A Charlie, ela troca bem contra os Brawlers, mas pra dar dano no cofre ali, não chega a ser tão boa quanto um Colt, por exemplo, né, Bruno? Não, não tem. O Colt, na minha opinião, se ele... Nossa, o pente do P.E.K.K.A. Vai rolar um ace, hein? Caiu todo mundo. Firecrow já tava voltando por ali. Olha o avanço da Colt junto com o Colt batendo ali no cofre. Já foi 65% de dano, hein, Pete? Complicado, hein? Aqui, bem complicado. A única chance do time da Calabresos ganhar é se eles controlarem pelo menos metade do jogo. Ou seja, agora eles não podem ressair dessa pressão. Exatamente, não pode perder esse domínio. Porém, acabou caindo. Caiu o Dogg já foi de base. Já tem a ult de hipercarga do Crow ali pra cima do cofre. 60 a 45. Charlie segue firme por ali. Tem acessório. Vai atrapalhando. Consegue encostar um pouquinho, hein? 58 já, hein? Olha, acabamos de zicar. A Charlie deu no auto-fire e foi no cofre, o super. Mas tá bom, Edinho. Tá bom. É isso. Bora que bora. 58 a 45. Vantagem ainda pra equipe da Mini P.E.K.K.A.S. Vai rolando aquela trocação por ali. A Colet já tá de hipercarga. Falta só carregar aquela ult. Já vai descendo a equipe do Mini P.E.K.K.A.S. Se bem que não. Tão respeitando. Tão ganhando espaço aos poucos. Hipercarga. Agora vem com tudo. Já leva todos os porcentos ali do cofre. O coach vai fritando. Difícil. Mini P.E.K.K.A.S. leva a primeira. Perdeu somente 42% ali do cofre deles. É difícil. O time da Calabresa tem que dominar muito pra conseguir ganhar. Tá muito difícil. Exatamente. Realmente ficou bem complicado. É, meio que a gente já tinha visto, né? Que essa comp, né? Da equipe do Mini P.E.K.K.A.S. Tava mais legal mesmo, né? E querendo ou não, hoje a gente viu todas as vezes que pegaram o coach e não tinha um counter do coach, ele trouxe a partida. Ele trouxe a partida. E ontem na Europa também foi assim. É. O único Brawl que conseguiu segurar o coach foi o Carr e a Eve, que tava banindo nesse caso. Exatamente. Então vamos nessa. Já começa de novo, daquele mesmo sistema. 89% já de dano no cofre. Já vai quebrando a paredinha por ali o Caio Dog. 3x2. Agora sim a Mag já vem voltando ali. A Mag do Jubileu. Já vai encostando aqui. O Caio Dog já vai sofrendo um pouquinho. Fire e Crow é quem chega por ali pra pegar ou tentar ciclar aquela ult. Já tem acessório ali da Charlie. Já gastou a ult ali, o Jubileu. Vai batendo bastante. Consegue a eliminação do Fire e Crow. O dano vai entrando. Ult da Colette pra cima. Já tá com 68%. E o Fire e Crow sobe ali pra tentar fazer as eliminações. Acabou conseguindo a eliminação do P.E.K.K.A. Conseguiu. Carregou a hipercarga dele, mas... Tá difícil, tá difícil. Bem difícil. Cai na sequência o Caio Dog de novo. Jubileu tá sem o robozão ali, mas consegue fazer as eliminações. Acaba caindo agora. Já cai pra 58%. O Fire e Crow sobe ali pela direitinha. É o avanço da equipe Calabresos. A Piper é quem bate pela primeira vez. É a Piper do Caio Dog. O Fire e Crow já tá por ali também, tentando carregar aquela ult. Toma aquela balaça ali do P.E.K.K.A. Aqui já elimina o Fire e Crow da jogada. Ah, agora complicou, hein, Pitty? O Caio pulou ali de Piper que eu não entendi. Depois errou um teleguiado. Será que podem estar sentindo a pressão? É, pode ser. Lá em cima tem hipercarga da Charlie. É, o Edinho errou o segundo super de hipercarga da MD3. E segue o jogo. 91 a 58%. Hipercarga da Colet. Novamente pra cima do cofre, 33%. Ult ali do Fire e Crow pra tentar alguma coisa. Mas aqui já foi, hein, Pitty? Aqui tá difícil, hein? Já foi, já foi. Essa partida, a composição deles já não ajudava. Ainda com esses erros bobos, aí fica impossível, né? Exatamente. Aí a equipe do Mini P.E.K.K.A.S. não perdoa. Vamos ver agora essa trocação. Quem segue por ali é o Jubileu de Mag. Fazendo aquele controle. 91 a 11. Cai agora o Caio Dog na sequência. Já perdeu o robô, mas ainda assim com a torretinha consegue atrasar a vida ali da equipe do Calabresos. Hipercarga do coach com 24 de vida ainda faz um estrago, mano. 12 segundos. Aqui. GG, hein? Aqui já foi. Perguntaram ali no chat com um donation, valeu pro Soneca, se o Griffo ou o Rico seria melhor contra o coach. Cara, é difícil porque o coach, o problema dele é que se ele tiver com a mira boa, nenhum desses personagens consegue ganhar. O coach você só ganha se tiver com um personagem tipo a Yves, que pula de quando ele vai te eliminar e que tem os piolhos pra chatear. É difícil, o coach é muito bom nesse mapa. Vamos pro jogo, daqui a pouco a gente, vamos recuperar. Toquei uma aguinha? Ô, se quiser, você quer nem abrir, que eu só fui um golpe pra ele. Gente, a gente comentou bastante do Stu hoje e o do Stu Jubileu acabou tomando dois hits de um rosto e falecendo em um segundo. Meu Deus. Vamos lá, Calabrasos de azul. Caio Dog e Firecrow tá por ali, subindo o Edinho também. Em tese aí, os favoritos pro dia de hoje, pra esse campeonato, desse jogo, mas tudo pode acontecer. O time da Mini Pekka deve tá sangue no olho, literalmente. Vai conseguir eliminação ali, cai o Caio Dog. Motep vai derrubado também. Já consegue um x1 ali nas derrubadas. Cai agora o Firecrow. Domina ali o meio, pelo menos por enquanto, pontuando ali pra tentar voltar pro jogo o time da Mini Pekka. É isso, vai tentando encontrar ali o caminho. A MZ agora aparece pela primeira vez hoje. Já vai quebrando tudo ali pela direitinha. O Huffles abrindo passagem ali pro Firecrow. 38 a 33, conseguiu se impor mais um pouquinho a equipe da Mini Pekka. Exato. E aqui um jogo que a gente viu pouco hoje, de as duas composições estarem totalmente boas. Boas, né? A MZ é muito boa contra o Poco, o Stu é bom contra a Bia, mas a Bia é bom contra a Amber. Uma é Calder do outro, né? E ao mesmo tempo, né? Algo que eu ia comentar, se a pessoa é muito boa com o Brawler, ela também sabe jogar contra ele, né? Então aqui a gente tem o Caio Dog agora enfrentando um Stu, né? Isso deve ser, sabe muito bem o que fazer, né? Ou o que teria que fazer. Fazer é outra coisa. Exatamente. Uma das coisas mais importantes do Brawler tem, cara. Nossa, esse, rapaziada, Vipo Kill, consegue a iluminação e domina o Meio. Agora vai ampliar ali pra uns 20% de diferença, hein? Agora complica. Aumentou muito ali agora, né? Dominou a Meioca, 72%, o Stu tá subindo ali, o Firecrow acertando ali de longe, tentando mandar a Brawler. O Jubileu não tá dando facilidade não, viu? Não, não tá. Não tá muito difícil. Um personagem que eu pensei que podia sofrer aqui era o Huffies e, assim, do começo ao fim ele foi um dos melhores aqui. Talvez o melhor da partida. É verdade, mano. E é um Brawler. Nossa, fechou. Pelo menos no casual, subestimado, né? Nossa, demais, demais. Tá aí, Furios. Nosso galã. Você começa a ver agora o nosso galã. Nossa. Caio Dog e bigodinha. Pô, meu galã é o Joy, gente. Respeitando a história. Comparando com o Caio Dog, mano. O Caio Dog e meio bigodinha. Não dá não, né, moziado? Tá maluco? Vamos lá. Segundo jogo pra tentar fechar esse set. O time daquela vez que está bem ali. Mini P.E.K.K.A.S. com 1 a 0. E a protese com essa M's, né? Poucas vezes eu vi ela ganhar. Nesse final de semana. Exatamente. Era da vez que apareceu, não deu certo. Segue aí. 7 a 4. O jogo começa bem equilibrado, né? É, já começa bem equilibrado. Vamos ficar de olho pra ver como vai ser ali. Tem ali as eliminações acontecendo. Sobrou um e segurou. Com 40 quadros de vida, deu um vazade ali. Conseguiu ficar de boa. Caio Dog tentou alcançar ali. Fez a presença no meio. Travou tudo. A gente vai aguardando aí. Segurando. Empatou e vai passar o time da Calabreiros. Um detalhe que às vezes passa despercebido nessas composições com mira. É que o tanto de bala que a Bia e o Huff estão dando é brincadeira. Nossa, não para, né? É constante. É o que faz diferença, né? Exatamente. Mesmo na velocidade do Stu lá atrás, a Bia tá dando muita bala. É, bastante. O Caio Dog e o Firecrawl estão ali pela esquerdinha. O Firecrawl tá tentando alcançar ali. Ele fez umas boas ali pela esquerda com o alcance da Bia. Vai tentando acertar. Conseguiu dano no Stu ali agora. Consegue. Vaza, vaza, vaza. Tentou ficar vivo e conseguiu, gente. É, Mini P.E.K.K.A.S. dominando bem mais ali a área, né, Brunão? Já tá indo pra 70%. Dessa vez, a equipe Calabresos não conseguiu encaixar o jogo. Já vai o Jubilão pela direita. Consegue a eliminação do Caio Dog. O Firecrawl acabou escapando por ali. Acertou uma balaça interessante. Já vai subindo pra 90%. Aqui tudo indica que vamos para o empate, hein. É, brabo demais. Vamos ficar de olho ali, ó. Pode rolar a eliminação. Nossa, paulada! Eliminado ali. Fez a boa o Firecrawl. Mas cai na sequência. E tem vitória da Mini P.E.K.K.A.S. É, o que a gente falou. As duas composições estão muito boas aqui. Vai ser super no detalhe. 1x1, então teremos o terceiro jogo agora, hein. É, doideira. Fechou bem esse aqui, né? É. Foi até com mais tranquilidade, se for pensar. É, a primeira eu acho que foi muito mais disputada do que o segundo jogo. É, o segundo jogo foi mais pegado. Vamos ver. Vamos ver. Agora é pra decidir, né? É isso. 1x1. E agora eu não passo. Fui falar da Ems da Prota. Ela ligou, ela ligou pro P.E.K.K.A.S. Ela ligou pro P.E.K.K.A.S. E aí, P.E.K.K.A.S. Tá atirando? Ela ficava feliz. Cada dano, ela fala... Viu? A minha Ems? Demais, né? Vamos que vamos, galera. 6%, contagem bem favorável aí no comecinho pra equipe Mini P.E.K.K.A.S. Aí o Doug já vai fazendo a boa. Acaba caindo na sequência. Já tem os 15 primeiros porcentos ali. E o Motep segue somando ali pra equipe Mini P.E.K.K.A.S., Brunão. É, vai então entrando um ponto A ali. Entrando ali o time da Mini P.E.K.K.A.S. Vai que não sai, vai que não sai, sai que não sai. Entra no meio, sai. Sempre alguém pisando lá no meio pra poder pontuar. Agora o time da Calabresos dominou. Complicou, já consegue uma eliminação. Tira um, domina ali, põe o Melzinho. Melzinho eliminado ali. Foi bem. A posição do Motep ajudou ali. Exatamente, já tá 26x32. Dessa vez a Calabresos é quem tá no domínio. O jogo mais equilibrado do que a partida anterior. Educação franca por ali. Acaba caindo no Motep. Essa balaça aí do Firecrow dá muito dano, né, Brunão? Fez a boa. 54 e caminhando bem aí o time do Calabresos pra tentar fechar o jogo. Vamos ver se vai conseguir aí. Se o time vai deixar ali o Mini P.E.K.K.A.S. O Jubileu eliminado. Dominou os dois no meio. Tem os três vivos contra dois. Dominadaço o meio, né? Segurando bem, Pit. Essa pressão com o Poco curando e com o Stu tendo que colar no Poco, que dá dano de super, é complicado. Tá um pouco difícil. Tá um pouco. É boa. Essa daqui. E aqui 90%, hein? Agora que eu me liguei. Vai, vem pra fechar, hein, Brunão? Vem pra fechar ali. 91. É só dar aquelas pisadinhas de leve. Firecrow passou a B. Mandou o emote. Deu o primeiro dano. Tomou um. Eliminado. Vai tentando voltar pro jogo ali o time da Mini P.E.K.K.A.S. Tentando fazer a volta. Será que é possível? O Edinho tá ali. Voltou. Caio Dog com dificuldades pra subir. Deu aquela curada. Eliminado o primeiro. Caio Dog caiu. O P.E.K.K.A.S. Caiu também. 2x2. O meio tá lá. Dominado. 91x62. Não pode perder muito tempo. Daqui a pouco complica. Exatamente. A MZ já tá chegando. Só que a equipe Calabresos acaba subindo um pouquinho agora. Tem que segurar a equipe do Mini P.E.K.K.A.S. 77. Vai subindo. Acabou caindo agora o Jubileu, Brunão. Agora vai entrar. Não tem como. Entrou o primeiro. Tem os três dominados. Aqui é pra fechar. Acabou. Calabresos fecha o set. 2x1. 1x1, né? 1x1. 1x1. Já me emocionei aqui. Agora sim, hein, Brunão. Tá tudo igual, hein? Agora tudo igual. Cê é louco, mano. Caiu o Dog na telinha aí. Ele que foi o MVP lá no primeiro jogo. Tá aí roubando a cena, né? Rapazes, vocês pediram a Melody. Veio a Melody? Apareceu. Que rico também. A galera comentou de Rico. Melody e Rico. O Rico é muito bom no mid nesse mapa. Que da hora, mano. Só que assim... Não sei, acho que um Grey aí. Quando a gente viu o Rico nesse mapa? Então... Que ele pegava o cara no cantinho aqui escondido, lembra? Era uma estratégia bem chata de Buster. De Buster? Nossa, o cara que abriu isso aqui e ficava aqui, ó. Aí o cara de Rico tentava fazer tabela pra bateria. Porque ele ficava parado, mano. Até fechar o mapa, aí o kit pulava no Buster. Ah, mano. É, era chatão, mano. A Europa fez isso, mano. Mano, muito chato, velho. Eu não gosto de... A Prota tá no chat falando ali, ó. É isso mesmo. Braba, mano. Olha o Leon da Prota falando nele. Top demais, né? E essa conta aí, mano? Melody, Rico e Leon? É, vou ser sincero que... Assim, a Melody, ela é muito boa. Mas o que faz ela sofrer? Se ela não conseguir pegar o Super. A gente falou disso ontem, né, Jay? E esse time da Calabresa tem alcance. Dá pra eles jogarem sem deixar ela pegar o Super. Enorme, muito alcance, mano. Os três, mano. E ainda eles vão quebrar. Então, o Rico e a Melody tá difícil pra pegar o Super. É. Isso aí não, essa daqui, acho que tá bem pros Calabresos. É. A Melody pode explorar, talvez, aquelas... É que aí provavelmente vai de escudo, né? É, vai de escudo. É. Bom, então vamos nessa, mano. Tá valendo. Bora que bora. Já quebrou a primeira ali, o Firecrow. A gente já viu o Rico ali já começando a ter aquela dificuldade, né? Por já não ter aquela paredinha por ali. E a gente já vê também que perdeu a primeira torreta. Já o Jupileu já gastou o segundo acessório. É isso. Vai fazendo ali de longe, tentando alcançar. Nesse alcance que leva vantagem, é claro, o time da Calabresos. A gente já tinha falado. Vamos ficar de olho pra ver se vai funcionar. O pirulito colocado ali em cima. Vai quebrando também, vai aos poucos quebrando. Não adianta muito, né? O Kyle Dogg deu uma recuada por conta do pirulito. Agora pode subir um pouco mais, ó. Vai avançar um pouquinho mais. Vamos ver se consegue. O meio é muito importante, né, Pit? O Firecrow ali, porque ele distribui nos dois lados também, né? É, e aquele lado ali quebrado é bem complicado. Até porque o Brock, pita, já caiu o Rico. E a Melody ainda sem acertar nem o Hit. Exatamente. É o que você falou, tá perdendo no alcance, né? É difícil. Kyle Dogg mandou a braba ali, fez a eliminação. E o Niu, nosso moderador aí, mandou um salvisão, falou que vai ir pra um compromisso ali, mas... Tamo junto, Niu. Valeu a ajuda aí, todo o próximo ano. Bravo. Bravo. Olha aí, tentando vazar. O Kyle Dogg pode cair, acabou caindo. 2x2, o Jubilão pode cair. Vamos ficar de olho. O Edinho tá por ali. Não eliminaram. Tava invisível ali. Quase não sai. Eliminados. E aí agora, mini P.E.K.K.A.s fecha. O primeiro. Caramba, o Edinho não conseguiu usar o Hit ali no time perfeito. E a Melody agora tem super, hein? É. Já no começo, uns 3x2 ali com a Melody sem super, que não podia ter perdido. Exatamente. Vamos ver como que vai rolar. Mini P.E.K.K.A.s ali tem um plano, né, Pitty? Exatamente. Vamos ver mais. É, aqui na verdade, a Piper tá com a teleguiada. Então, pra eles ganharem dessa Melody super é muito difícil. Nossa, olha essa experiência. Nossa, olha isso, mano. Meu Deus. Opa, caiu o primeiro. O Edinho já foi, hein? É, caiu de cada lado. Agora que voltou ao normal. O Calabresos perdeu mais um. Devolve. Agora a tenta ficou bom. Fede, Kring. Desvantagem. É, meus caros. 2x0. Vai pra segunda partida agora. Forte, hein? É, já vendei, né? Essa Melody... Na verdade, eu nem entendi como que deixaram ela pegar o super. Passou, né? Ela tava sem nenhum hit do ataque. Pegou o super e ganharam 3x2. É. Não pode, né? Você ainda avisou sem super, né? O time é o que? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Mano, eu adoro essa skin do Motep, mano. Essa é muito boa, mano. Essa skin é de malisca. É. Ela é brava mesmo. Tem também a do Spike também, Cartoon, né? Bem legal, mano. Bem legal mesmo também. Mas bora nessa, manos. Vamos lá. Fireclone a meiuca. Tentando ali encontrar, ajudando. O CaioDog tem ali com a sua Piper BR, né? Piper BR do Carnaval, Fazenda Boa. Eles vão... Nossa, quase caiu o Motep ali, hein? Eles vão tentar jogar essa provavelmente sem quebrar para a Melody não poder desviar, né? Porque ela acaba sendo um pouco mais rápida e se ela desviar, aí complica. Exatamente. Está batendo bastante. Não caiu! Ali deletou, Bruno. É, Dinho deu uma zerada, né? Apertou o Delete ali e foi embora, Melody. Vai que vai, vai que vai. O pior problema ali já foi eliminado. Segue aí no 3x2. Rico tentando buscar o espaço. Quebra tudo por ali. E caiu na ult do Fire, que aqui o Jumilão com 74 de vida já não tinha o que fazer, né? Encaminhou, fez a boa ali, 1x0. Vamos lá, vamos para mais um. Fire clou ladinho e caiu o Dog subindo. E a Melody não acertou nenhum hit do Super. De novo, né? Inclusive, né? Vamos embora. Já tomou a primeira. Já vai tendo que se afastar um pouquinho. Ricochete está tentando trabalhar aqui agora pela direitinha. É o Motep. A gente já vê a Melody. Nossa, que bala! Nossa, mano! Sobreviveu com 1.200 de vida. A pressão ali agora é meio complicado, né? De se fazer. Você pode, se for demais, acabar caindo. Linho invisível vindo aqui pela esquerdinha. Vai descendo. Já vamos descendo também. O Caio Dog já está ligado. Tem complicações ali. Deu o Vazar e meteu a ult ali. Conseguiu o Vazar. Deu o Vazar! Eliminado ali a Piper. Acabou caindo. O Motep estava ligadaço. Fez a eliminação na hora certa. Consegue deixar a equipe Mini Pekka com uma grande vantagem. 2x1, Bruno. 2x1 agora. Perde e aí o Fireclaw vai se... Prefere morrer do que perder a vida, né, Dio? É, mas acertou um hit ainda, hein? Deu um hitzinho ali. Deu uma batida ainda. Bora que bora, mano. Vamos lá. Agora é para fazer ponto. Lembrando que se for a Mini Pekka é 2x0 no placar. Linho invisível de novo, hein? Agora a Piper não tinha ult e sobreviveu com 76. Nossa, 76. Elimina o Linho. Mas consegue devolver. Tudo igual. Jogo bom, hein? Jogo bom. A Melody está um hit no super, hein? É, apenas um hit. Tem que tomar cuidado com o alcance. Se tiver com o passinho do Romano em dia, pode tentar agressivar um pouquinho, né? Mas é complicado porque o RT está colado ali, né? Vamos lá. Ficar de olho aí para ver qual vai ser a boa. Já tem a tentativa de longe, tentando alcançar. Dá aquela... De lave. Opa, tomou uma balaça ali agora o Rico. Teve que dar um vazar. E o Firecrow e o Edinho buscando o Pekka agora. Vem lá de trás o ajuda. Olha o Firecrow sofrido. Acabou caindo. Vai tentar levar. Levou o primeiro 1x1. Vem para tentar derrubar o Edinho. Complicado demais. Vem para derrubar ou não vai? Qual vai ser a ideia? Segurou ali por enquanto. Acabou dando uma seguradinha ali de leve, né? Porque de perto toma muito dano. Só que está fechando o mapa, Bruno. Essa Melody é complicada. Ela não tem dano para eliminar os dois. Só se ela conseguir colar. Mas aí se colar... Aí complicou. Utilizou o escudo. Aí agora vai, né? Agora vai. Levou o primeiro e aí... GG. O Pekka fez a boa. Foi paciente, né? Foi, mano. Até demais. Eu achei que ia dar ruim em certo momento. Meu Deus, mano. Caramba, dar ruim. Até que gostou. Está sorridente. Eles perderam duas vezes, 3x2, né? É complicado. É, né? Então, é difícil. Fez a boa. É porque eles agressivaram demais ali, né? Aquele Leon ali no comecinho do jogo. Bom, mas enfim. Mini Pekka, então, faz 2x1, né? 2x1 para Mini Pekka. A partir de agora, só precisa ganhar mais um mapa, né, Bruno? Mais um. É difícil, hein? Sim, a Calabresos é o melhor time do Brasil, na minha opinião. Mas hoje eles estão com alguns erros que... Complica, né? É. Eles não fazem normalmente, né? É difícil você ver o time da Calabresos errando um avanço ou não conseguindo controlar alguém como a Melody, que é frágil, né? Antes de ter um super. Ela é frágil. Nessa situação ali, perdia muito para o alcance e mesmo assim ela conseguiu pegar o ult. É, e assim, no 3x2, né? É. Ela sem super, nenhum hit do super no 3x2 ganhou aí. É difícil. Mas é isso. Vamos lá, vamos ficar de olho para ver o que acontece nas próximas. 2x1 já pode agora, a partir de agora, fechar o jogo e ser campeão a Mini Pekka, mano. Caramba. No próximo set já pode fechar, mano. Qual o modo que é agora? A gente está doido para ver. Se tiver aí, produção, o modo, se alguma coisa estiver colocando aí, pode botar, porque ele está ansioso para ver. Para saber o modo que é o último, né? E a Calabresos, assim, desde aquele roubo com o Errando Super da Charlie, Errando algumas coisas, o Caio Dog pulou, depois ele foi ligado no meio. Não sei, parece que eles hoje não estão se acertando, né? É. São coisas que dificilmente você vê eles fazendo. É verdade. E olha aqui, 8 kills da Melody. Nossa, 8 kills. E o dano é muito baixo, né? É. Muito baixo, mano. É, mais apanhou do que bateu, né? É, só apanharam no final. Foi difícil, né? Que loucura. Só precisou carregar a ult ali para conseguir as kills. É, embaçado. Vamos ficar de olho. Daqui a pouquinho, então, começa mais um set, o quarto, né? Temos no máximo 2 sets ainda. No máximo 2. No máximo 2 sets para a gente. A gente ainda não teve futebral, né? Futebral não rolou ainda. Futebral e caça-estrela. 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 Então, é só saber a ordem. Um dos dois aí, exatamente. Eu chuto o futebral agora. Vamos ver qual vai ser a ideia. A Brota falou que o P.E.K.K.A. está jogando muito. Tá, mano. O P.E.K.K.A. é um grande jogador, né? Essa que é a verdade, mano. Na verdade, o que dá... O que parece é que eles estão com sangue no olho, né? Eles no 3x2 não desistem. Vai para cima e traz. Eles estão mesmo com vontade. Estão machucados, né? Por conta do que está acontecendo, né, mano? Estão machucados, estão machucados. Era o ano que a gente... Todo mundo falou, mano, ano passado eles foram muito bem, esse ano eles vão quebrar de novo. E aí, começaram a dar muito bem, né, mano? Eles não são um time para acabar perdendo tantos jogos igual eles estavam, né? A galera está falando, o P.E.K.A.S. falou, inclusive, que está com cheiro de 5x7. Pode ser ainda, né? Será? É, eu acho que assim, se a Calabresa conseguir corrigir os erros, eles ainda podem ganhar. Mas com esses erros bobos que o time do Motep está punindo, não dá. Caramba, isso ia embolar bastante, né? Vai sim, eles ganharem. Eles ganharem, aí... Aí aquilo que você estava comentando, não volta, né? Complica bastante, né? Aí, ó, Pique Gema. A gente esqueceu do Pique Gema. Pique Gema. Ah, é, Pique Gema, mano. Pique Gema, mano. Ah, é, Futebrau já foi, né, mano? Caramba, agora eu fiquei perdido, mano. Qual foi o primeiro que vocês narraram? Que eu saí para pegar um negócio para você, que foi a Futebrau. Acho que foi o Futebrau. Foi o Futebrau? É. Não, não foi o roubo. Eu achei que era o roubo. Foi o roubo. Zona Segura, depois Zona Estratégica e agora a Nocaute. Agora o Futebrau. Ah, então vai ficar de fora ou caça, provavelmente. É, o último Pique Gema ou caça. Ah, eu ia até confirmar aqui. É, o Pique é agora, o Pique é agora. Então o último... É Futebrau ou caça. É Futebrau ou caça. Então tá aí, Flipperama, Rust. E o Cardog veio pro Stu, hein? Puxou o Estuzão. Olha aí, olha aí, olha. Puxou o Estuzão. Esse 8-bit no meio é o personagem... Futebrau é o último mapa, o pessoal tá falando aqui, o Thiago. Eles têm no site, né? Normalmente veio uma Belly agora no time do Calabresos, mas... Valeu, rapaziada, que falou aí. Valeu, Rafael. Tamo junto, o pessoal todo aqui, mano. É, que pra ganhar do 8-bit... Ganhar naquelas, né? Mas pra jogar contra o 8-bit é o melhor. O Ranger é bom, né? E rebater ali o dano também ajuda bem, né? Dá uma ajuda. Vamos ficar de olho aí. Os últimos dois, né? Agora fecha ali o time do Calabresos. Stubelly e... Charlie. Charlie. Que é um que tá sendo picado demais, né? O dia todo. A Charlie é boa no Pique Gema, né? Se eu acertar uma 8-bit ali, quem tem a Gema, cai todo, né, velho? O grande problema aqui é que o 8-bit agressivando pra tomar dano e usar acessório e o Leon de Percarga vira qualquer partida. Você gosta do Stu, ou, Pit? A pirota falou que lembra muito de você quando sai o... De jogar? Ele falou, Stu, eu lembro na hora do Pit. Eu gosto, mas lá onde eu moro não chega net, não chega claro. Então, meu ping, ele nunca foi zero. Ah, tá, entendi. Então, pra jogar o Stu no competitivo, você precisa ter o ping zero. Porque você não consegue fazer a jogabilidade. Caramba. Fica igual o RHZ lá naquele primeiro. Caramba. Parece que ele não é tão forte. Ai, a gente não tem esses, né? É. Que loucura, né, mano? Eu até gosto, né? O Billy influencia no Brawler que você escolhe, mano. Aliás, tem isso muito quando tinha o delay, né? Eu lembro que vocês falavam que quando tem delay, vocês sabem que vai ter? Você já muda a escolha de Brawler pra um Brawler que dá pra jogar mesmo se tiver delay. Por exemplo, no Zona, você pegaria a compulsão do Motep, que era mais no skill, do que os dois Brawlers de mira que o tio Calabres tinha. Tem que pegar os Brawlers mais quebrados. Pegar uma Bia ali, um Coronel Ruffles, vai ser complicado, né? É, porque como é que você faz, né? Difícil. Meu Deus. Tá aí, ó. Vamos. Bora nessa. Tá valendo? Eu vou fazer uma estatística. O Kaká falou que aquela Brawlers tá com 100% de winrate quando joga com o skill. Vamos ver. Pegaram, né? É, agora tá na mão do Kyle Dog. Já tá aí no buscar ali, ó. Vamos lá. Pique G, mano. Já vai trocar ali contra aquela Jessie pela esquerda. Já botou ela pra correr, mas ela também sentou bastante. Chega ali, hein? É, o forte do skill, na verdade, é tomar pouco o skill. Já foi marcado ali, né? E eliminado. Nossa, começa bem demais, né? Começou bem demais. A Belly já garantiu uma hipercarga até que cedo, né? Acertou muitos ataques. É. Já tá ali com seis gemas, ó. Todas as gemas nas mãos ali do Firecrow. E ele que gosta, né? De jogar muito de Belly, né? Usou ela também na final da CBBS. Nossa, quase eliminou ali. Sempre ele aparece com ela, né? E a Belly já de hipercarga. Uma vantagem grande, hein? 7x1 nesse momento. Já revelou ali, ó. A Mandilha tava posicionada, já revelou o Leon invisível e já marcou o 8-bit também, né? Não, ele. Acho que ele usou o TP. Ah, ela azulou pra cima. Ela podia ter usado no Leon, né? É verdade. É verdade. Olha o Leon pra cair agora. Pode ser eliminado. Aí foi. Não teve jeito. Edinho passou a charge, derrubou o Jubileu. E agora 7x4 no placar. Voltou pro jogo o time da Mini P.E.K.K.A.S. dominando o meio ali até esse momento. Vai pegar mais uma ali agora o Motepam. Exatamente. Trocação aqui. Agora a Jess foi lá pra direita. Olha o botizão. O Caio Dug acompanhou. Ainda levou mais uma. É, exatamente. Acabou deixando a nele ali pra ela. Segue com 8x5. Quem sobe agora é o Edinho. O Edinho errou mais um super, hein? É, errou mais um, mas pegou a gema, né? Pelo menos, né? Agora trouxe um monte. Vai pegar a décima ali, já volta e fica tranquilo. 10 gemas pro time do Calabresco. Consegue eliminar o Jubileu. Fez a boa e o Stu vai bagunçar enquanto os caras trocam as 10, Pitbull. Não. A gente comenta bastante que o Leon é usado por conta da hipercarga, né? E aqui o Jubileu acabou não conseguindo pegar nenhum. hipercarga. Aí é difícil, meu Deus do céu. E a Bebe pegou 3 hipercargas, a Bebe. A ver Maria, cara. Fechou o primeiro encaminhando pro empate. Aí quem sabe se ganhar próximo. Que loucura. Exatamente. A gente vê ali que o Caio Dug realmente joga muito, né, de Stu, né? Nossa, é complicado. Inclusive a Prota falou, lembro do Pit quando vejo Stu porque ele ensinou a jogar com o Stu Ferrari por conta da ult. Lá o que começou, eu falei que era Stu Ferrari. Estou próximo que o Caio Dug faz. Muito bom. De dar duas UTs? É, de sair o Tano de vez e sair o Tano direto. Imagina ele... Não, e com a mutação agora. Imagina ele com as novas mutações. É. Bizarro. Aqui o Leon já trouxe uma eliminação ali na Charlie. 3-0, hein? Tá bem no jogo de novo. Bem demais. O Calabresos acertou uma balaça ali agora no Motep e usava o... Tava usado ali o Pirulitão. O Caio Dug tá lá na base deles. Tá, então. Tá muito lá atrás, né? Tá travado pelo Caio Dug. A Jess tá sem espaço algum, né? Tá realmente complicado. É, a Jess travada pelo Caio Dug. Eliminado agora. O Caio Dug pegou o P.E.K.K.A. Vem ali agora lá em cima. O Motep pode cair também. Tá no Pirulitão. Vai tentando eliminação ali pra cima do Leon. Não deu dano. O Caio Dug pode vazar. Metei na mão, no dedinho ali. Controlando as ultis. Tá lá em cima bagunçando demais agora o Caio Dug. Nossa. Incrível o que ele tá fazendo lá, hein, Jessão? É, ele não tá vazando. Isso aqui que foi, hein? Vai ser eliminado. Caramba, já vai pra sete gemas, mano. É, tá aqui controladíssimo, né, Pit? É. O inimigo ali, não sei se ele tá perto. Ih, faleceu. E o Caio Dug marca muito essa Jess, cara. Onde ela tá, ele tá também. Tá. Ela não jogou uma torreta, se eu não me engano. E o Caio Dug rodou agora pro pé, cara. E ela tá, né? Se inclui a primeira ult aí agora. Pela minha conta também. Já tem nove, hein? Acabou de utilizar a ult. Basicamente, já vai perdendo ela. As gemas espalhadas com o time do Calabresa. É, isso que é o detalhe, né? Hum, desce mais nada. Meteu o teleporte. Vazou ali o moté pra não ter problemas. Tu vai avançar pra pegar a última igreja. Vai tentar pegar ali, meteu o teleporte. Conseguiu fazer uma boa. Mas a gente vazou. Mais um acessório, né? Mas agora tá dominado o meio ali. Pegou a gema e desce. O complicado é que tá distribuído, né? Qualquer um cair ali. E o Leão tem per... Ah, não. É Jesse tem percair. Mas dá pra cair na base, né, Joey? Se cair ali, o chato tem que tá pegando. Vai avançar a torreta agora, hein? É, agora é a hora deles. Vai se expor bastante. É o tudo ou nada, Bruno. Conseguiu pegar. Tem ali set na mão do Caio Dog. Eles empatam, hein? É, dá pra cair ainda. Quinze segundos? Será que dá? Não, acho que ainda não. Três é muito. Já não dava. Tá de olho. Se derrubar alguém agora, se derrubar um dos dois que estão com gema, o Lobo resetou ali, mas pega duas gemas, o Stu fazendo um abraço ali, o Caio Dog mandou, pegou e vazou. Nossa, mas o Jubileu fez a boa ali, trancando o 8-bit, né? O Stu foi lá no meio, roubar a gema se precisar, é bem grande, né? Agradecível, mano. Ele deu a volta nos dois, pegou a gema e voltou. Travou ali na direitinha, dez segundos, vai rolar a eliminação pra cima, conseguiu fazer a boa, o Caio Dog vazando. Cinco segundos, mais uma eliminação aqui, já foi, acabando. Não tem como, o Motep vai de Maze! Dois a dois e quinto sete já é real! Dois a zero no Pikijan, hein? Limpa, né? Não dá pra falar nada, nossa senhora. O time do Motep nem jogou mal, mas não dava pra ver. O Caio Dog fez esse jogo, mano. Rizarro, mano. Ele circulava o mapa inteiro, atrás daquela Jess. Ele foi pra direita, acabou com a Jess, depois foi pra esquerda, acabou com o outro lado também. Eles perderam a gema na base, ele deu a volta no 8-bit, foi lá em cima, pegou a gema e voltou. Hoje nem o meu tablet aguentou. Nossa! Acabou batendo dinheiro. Quer o carregador aqui, Bruno? Não, acabou, é o último set, tá bom. E tava com a torreta do 8-bit, a linha no meio ainda. É verdade. Verdade. Que doideira, né? Bravo demais. Shelly? Shelly. Shelly, ontem teve Shelly, né, Joey? Ela apareceu nesse mapa aí. Pô, mas Shelly contra a Charlie Nita? Então, a comp era outra. Exatamente. Nossa, rapaziada, o que que é isso aqui? Aqui, a Charlie tava no time da Shelly ontem, né? Sim, sim. Então aí, era outra pegada. E era, e tava Charlie, Shelly e tinha um outro, não era tanque, era o Buster. Era o Buster. Buster. O Buster vinha segurando, a Shelly descia e aí dava o ult. É, isso mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, a comp de ontem. Só que tava com o Charlie lá, né? Não, se tiver Charlie lá, não tem como ganhar, né? Ixi, full tank, hein, mano? Jack, mano. Caraca, você já viu isso? Ah, o Gale tá banido. O Gale é o que alcanterar essa comp. É, ontem era a Charlie no lugar da Charlie, da Jack. Cara, difícil pegar aqui, hein? Emes. Aí, agora complicou um pouquinho, hein? Complicou um pouquinho pro Mini Peckas, eu diria, viu? Cara, não, não. Complicou, é. De pedido, né, também, né? Eles vão ter que ganhar muito rápido, porque depois que tiver... Tem que ser estompe, né? Super da Charlie, urso, eles. É, tem que ser estompe. Ó, o Kyle Dogg fez um Double Biceps ali, quem pegou aí no clipe? Ixi, esse jogo promete, irmão. Isso é louco, mano. Esse jogo aí tá interessante. Ó, os caras pelaram pra não skill, só ir reto, não é? É bem assim, olha aqui, ó. Aqui, ó, a MZ ali, olha a Charlie também ali. É o que vocês falaram, se pegar a ult, difícil, hein? É. Duas hipercargas tem dois lados, né? Duas hipercargas pra cada lado. É isso, vamos ver então o que vai acontecer. Vamos lá, Futebral. Vamos decidir o BR no Futebral ali, quem vai ser o campeão mensal do mês de abril, hein? É isso, bora que bora. Tá demorando muito pra agressivar. Agora sim, né? É isso, ele desce com a Charlie atrás, ó. E ele pega a ideia. Ele pegou o Super em 15 segundos, né? Exatamente, vem por trás pra fazer o Spanko. Vem com tudo, mas foi eliminado. Quase funcionou, Dioisão. E o Fire gastou o Super à toa, hein? Era a chance do time do Tekka, hein? Exatamente. Mas aí o poder da MZ, né? Contra os Tekks. Novamente, mais uma ult do Buster. Nossa, subiu ali pra Jack. O que o Kai fez, velho? Acerteu, mano. Ele colou na muretinha, o Pekka não perdoou, velho. Já vai de novo ali, tentando fazer a boa. O Pekka tá por ali. Puxou pra eliminação. Conseguiu eliminar. Tá com pouquíssimas vidas ali o Jubileu e o Pekka, hein? Tem que tirar essa borda ali, é complicado. Cara, o estilo da Calabresa não tá acertando o Super na Charlie. É eliminado, agora vai vir o gol. Caiu o dogue livre pra fazer o primeiro. Dio e a Donation. Dessa vez por a... Ô, louco, mano. Brabo demais, velho. Obrigado aí, o Vini. Boa. Passando pra deixar aquele salve e parabenizar pelo SimKa. Não é fácil mesmo. Chorei com a sua emoção. O que que deu aí? Parabéns pela transmissão. Muito obrigado, mano. E olha lá, agora de novo. Vem pra fazer o gol. E foi Zedinho. Ô, rapaziada. Aqui trollaram, né? Eu acho que pra pegar uma composição dessa, não sei se precisa banir o Sandy, porque o Sandy, ele não tem tanto dano, né? Era melhor banir a Charlie. É. A Charlie, não tem sentido. A própria AMZ, né? Aliás, será que eles baniram, eles não baniram a Charlie pra tentar pegar ela? É. E aí acabou sendo pega pelo outro lado? Mas aí é muita loucura, porque... Deixaram pra último pick, né? Eles podiam ter pego a Charlie first, então. Era só pegar a Charlie first e deixar a Charlie pro último. Ninguém ia pegar a Charlie, né? É. É, ninguém ia pegar. Verdade. A não ser que eles virem a live ontem, hein? Eu ia entender, né? Eu ia falar, opa. Essa Shelly aí é infelizante. Pode comprometer, hein, mano? Deu complicação, mano. E é o que você falou, eles estão jogando a Hyper da Charlie mais pra pegar ali as aranhas do que pra sentar, né? A Prota falou, eu estou realizada. Tá feliz, a Prota. A AMZ contra três tanques, praticamente. É, aí é o melhor dos mundos, né? Nossa. A Tia Gamer dando parabéns pra você pelo CK também, Joey. Valeu, Tia Gamer. Muito obrigado, hein? Muito legal. Vamos embora. Sempre presente, né, Bruno? Falou que live sensacional. Amei essa ideia e amei estar aqui. É isso, e vamos pra baixo. E olha lá, vem subindo, ó. Pode dar problema. Se derrubar ali, complica. Não derrubou, o Buster salvou, hein? O Buster salvou demais ali, né, Bruno? Foi ele que precisou pra salvar ali. Vamos ficar de olho. Olha, Jack eliminado também. Agora complicou. Joyzão, vem chegando. A batida do meio, conseguiu tirar. Salvou a bola. Pressão total. Tem hiper da Nita ali, Bruno. E agora? Vem com tudo. Bateu! Tá por um pro título, Joey. Tá por um. Tem hiper carga, Nita. Tem a ult aqui da MZ também. A Charlie também já tá de hiper carga. Já mandou o acessório por ali. Já vai agressivando. A equipe Calabresos quer fechar o jogo, hein? Vai subindo, jogando lá pra cima. A MZ ajudou demais nessa compra. Olha o Buster lá em cima. Olha o Buster, mano. Um cavalo. Caramba, mano. É bizarro, mano. Meu Deus, mano. Olha aí, MZ, o que tá fazendo. Tá acabando com o jogo do time da Mini P.E.K.K.A.S. É, Pete. Complicou pra eles, né? Não. Aqui é... Uma escolha bem... Não, não é. Não, não é. Eu acho, assim, que eles não usaram nem uma vez e decidiram testar. Sim, tentaram fazer... É, é uma final, na casa. Não, tipo... Assim, se eles encaixarem, seria mágico, né? Igual vocês falaram. Eles tentaram fazer uma vez no começo do jogo e não funcionou. Eles morreram todos, né? Vocês falaram que encaixou ontem, né? Essa compulsão. Foi, na gringa deu. Mas, assim... Aqui não funcionou. Pelo menos não por enquanto. Vamos ver o que acontece agora. 1x0. É só segurar 25 segundos pra ser campeão. O time tá na frente. Calabresos, mais uma eliminação. Vai tentar canhar. No gol. MEN, uma eliminação. Eliminou geral. O Bruce desce perdido. Não tem o que fazer. Ele não tem que pegar a bola, Bruno. Vai pra cima. Nem precisa. 10 segundos. Pra ser campeão. Elimina o Motep. Agora é a hora. 5 segundos. Mais um eliminado. Jubileu vai de base. Incisão. Peca eliminado. É campeão... Calabresos! Bravo, bravo. Bravo demais, né? Bravo, bravo. Jogaram demais, jogaram demais. É o que a gente falou. Acertaram os erros. Dois sets perfeitos. É. E essa matchup aí no final aí... Ah, essa daqui é difícil. Ó o Caedog, o Caedog. Meteu. Lançou. Você é louco? Lançou. Tem uma veia ali. Eu tô vendo o Ramin do Alargo Artichia ali, Bruno. Que isso? Agora meteu, hein? Nossa, mano. Agora meteu o Gabigol. Que isso, mano? Esse cara tá louco. Você é louco, o Gabigol BF, mano. Alguém avisa que não tem mulher assistindo, não, velho. Tá focado, né? Tá focado, moleque. Tem ali pela veia com os 42 de braço. Meteu um Vapo ali, ó. Olha o Motep. Caramba, deu ruim pro Motep não, hein, mano? Deu ruim pro Motep. Mas agradeceu, eu vi que ele fez um, tipo, valeu, galera. É, deu joinha. Dá hora, dá hora. O Caedog tá cheio, ele vai conseguir namorado aqui na live do Broco. O Caedog tá botando bíceps, mano. Não, amor, não. Bravo, bravo. Não, mas é, deu pra ver ali que ele tá com os 42 de braço, pelo menos. Tá voltando, tá bem, tá bem. O Motep, o Motep não, o Caedog tá bem, né? Tá bem, mano. No projetinho. Não, ele tá bem, tá bem. Ele tem a genética muito boa. Mano, é que secou, né, mano? Fazendo a alimentação focada mesmo. Não é brincadeira da parte, rapaziada. Ô, mas o que jogou, né, mano? Esse cara é bravo. Os caras, é muito difícil você recuperar uma partilha que você tá perdendo de 2 a 1. Você não pode perder mais nada. E eles ganharam, se eu não me engano, de 4 a 0, né? Esses últimos 2 sets. 2 a 0, 2 a 0. Os 2 sets foi muito bem, né? 2 a 0. E ir no pique-gema foi da hora, velho. É o que a gente falou do time lá da Crazy Hakun. Quando eles precisarem ganhar, eles vão ganhar. E o time do Calabres é quase isso também. Com isso, eles já garantem pelo menos a LCQ, né, Pidge? Garantam. Então, na LCQ, já garantiu. Olha, isso aí já dá uma liberada pra você testar algumas coisas. Se eles forem campeões mais uma vez... Aí garante o presencial, provavelmente. Aí garante o mundial. 3 de 5 é muito, né? É, garante o mundial. Que loucura, né, rapaz? É porque aí ganhando... Sendo dois... Os segundos lugares sendo diferentes, já diminui a pontuação, né? É isso. E ele feliz, né? Não, tem que comemorar. Virar esse jogo aí foi algo... Feliz de ver o tapa na safada. Como que é tapa na boneca? Não sei. Esqueci de alguém. Nossa, olha isso. O time em casa. Caraca, olha o Firecrow, mano. Meu Deus do céu, mano. E o... Que cara, o Dog? A MC foi perfeita, mano, o pique. Não, o pior... O pior KD do time do Calabresos junta todos os jogadores do time do Montel. Aliás, rapaziada, falando das comps, a gente viu o que eles quiseram fazer, que era o que rolou ontem na Europa e funcionou lá. É. Só que eles não contaram. Eu acho que não era a Jack ali, não, cara. Não era a própria Jack, não. E o erro foi o qual? O first pick. A Shelly não precisava ser a primeira. É. Podia ter pego a Charlie, pego o Buster, porque o Buster eles não iam pegar. E a Shelly eles não iam pegar também. É. Ô, Kiyuni, ela falou que tem mulher assistindo sim, mas eu acho que não tem nenhuma mulher procurando um namorado aqui na live. Procurando o Caio Dog. Eu acho, galera. Ou o Caio Dog arrumou um crochê. Não, nada contra. É, pelo jeito ali, Kiyuni, pode ser o contato, porque eu mando o Caio Dog. Eu faço isso, mano. Faz o aponte, né, mano? Porque, pelo jeito, ele tá querendo. Arrasou o Caio Dog, ele tá arrasando com ele. Arrasou, mano. 3x2, amigo. Que louco. Aquela presa no Mini Pekks. Brabo demais, velho. É um time a ser batido hoje, né, o Pete e Joey. Já pensou, mano? Daqui a um ano, a gente encontra o Caio Dog com a esposa dele. Conheci ela do chat. Era Kiyuni. Cê é louco, né? Cê é louco. Brabo demais. O que vai arrumar umas 10 namoradas, mano? Ah, vai. Cê é louco. Foi o Caio Dog, mano. Depois desse shape aí, filho, pode esquecer, mano. Caramba, doido. Os caras estão falando que ele tá com a skin do VTzinho. O VTzinho também tá meio marombado, né? O VTzinho, ele tava muito focado e deu uma parada, cara. Ele deu uma parada, mas ele tava também... Cê é louco, mano. Que doideira. Top. Nós, mano, que loucura, velho. MVP do dia de hoje. Vai pra ver na sua opinião. Se tiver, bota aí, produção. Pode botar a mão. MVP de hoje? Cara, eu acho que eu colocaria o... É, no último jogo foi o Caio Dog, a produção falou, né? Esse aqui... É. Eu colocaria o Caio Dog mesmo, por tudo que ele fez. Mas, um asterisco pro Ice Crow. O Ice Crow foi um jogador revelação aí, que jogou muito, né? Jogou muito também. Faz sentido. Tá aí, ó. O chaveamento atualizado. Calabresos 3, Mini P.E.K.A.S 2. Tivemos alguns 32 no dia de hoje, né? É, a mesma quantidade de ontem, Joey. Três jogos 32 ontem também foi. Por isso que a gente tá chegando quase às 5 horas de live já. Muito tempo de live. Olha os caras. Papai, como você conheceu a mamãe no chat? Eu mostrei um double bíceps e nós casamos. E deu certo. Deu certo. É isso. E aí o time do Calabresos passou pela Marruecos, pela Tinkesso e pela Mini P.E.K.A.S na grande final. Perdeu 3 sets e ganhou 6. Esse foi o resumão aí do time da Calabresos, que fez a boa no final. Os predicos dos gringos. Vamos ver o nosso, produção. Bota aí pra gente, pra gente ver. Eles acertaram o campeão também, hein? Acertamos o campeão. Eles acertaram o campeão. Vamos ver também o nosso aí. É que eles vão palpitando, mesmo que eles errem. Na verdade, eles erraram 3, igual a gente. Eles erraram vários. Eles erraram 3, ó. Erraram 2 na SK Calabres e esse aqui na quarta-final 4. O resto foi tudo certo. Mas eles palpitam em tempo real. É, ele tem isso. Essa é a vantagem. Então não vai. Então não vai. Tá aqui, ó. O nosso foi. O nosso a gente errou. Na quarta-feira. É, né? Então não vai. Foi. O nosso a gente errou tudo que estava envolvido na SK Calabres. É. A gente acertou que quem passasse daquele jogo ia para a final. Eu perderia a final. Perderia, exatamente. Então é que a gente não tem essa vantagem de fazer online. Olha, olha, olha. O líder boy. Aí, ó. Pontuação. Bota aí, produção. Pontuação na tela aí. 230 poucos. Calabres, 230. Quase 100 a mais do que o segundo lugar, que é a Mini P.E.K.K.A.S. Nossa, agora dá para entender bastante o que você falou da Urubu do Pix ali, né, Pete? Ah, é do seu time a Calabres. Ficou bem claro. Ficou mais para trás por conta dos resultados aqui, né? Vocês precisariam chegar em uma final, né? É. Na próxima, né? É, assim. O problema é que tem cinco só. A gente precisa já responder na próxima. Tem que ser na próxima já, né? Tem que ser na próxima. E depender de resultados também, né? Ver o que vai acontecer. E como que está sendo jogar com o Tufa? Não, o Tufa é monstro. É, assim, é o que eu falei. É difícil você explicar como que a gente não classificou. Porque se você pega no papel... É difícil, é difícil. É difícil. Não tem como explicar mesmo. Foi uma coisa, assim, muito fora da curva. Ninguém entendeu. É, é um negócio que ninguém imaginava. Acho que, assim, nem o MyHater do Tufa e meu não imaginava. Não, o time é bom, mano. Não imaginava. O time é bom. A gente falou, é o Wesley, você e o Tufa. É, infelizmente, as coisas acontecem, né? Fazer o quê? Acontece. Agora é vir mais forte aí para a próxima, né? É isso. É isso, fazer a boa, né? Top demais, né? Caramba, estamos chegando aí no final, né? Que loucura. Que dia doido. De emoções, de loucuras e tudo mais. Caramba, bora. Bati 100 mil seguidores, mano. Floquinha, Jô. Você tá louco, mano. Floquinha, Jô. A gente tá chegando rápido, hein? Nossa. Uma semana e meia tá na sua casa. Sério? Ah, é verdade. Tá mais rápido. Que doideira, mano. Nossa, é que eram uns dois meses, mano. Ah, é. Nossa, que doideira, velho. Às vezes, para chegar, o código demorava muito, tá ligado? Se vem o código, você resgata. Tá mais rápido.